Ah, eu sou um cara que não reagia a assalto, não. Já fui assaltado? Não, mas... Já fui, já. Mas baixaria? Imagino o desespero e o batimento cardíaco. O cara apontou a arma pra mim e mandou passar a carteira. E aí não viu o celular que tava dentro da cueca, né, mano? Que eu sempre carrego o celular assim. Esconde, né? Daí não viu, mano. Daí só dei a carteira e vazou. Mas o principal pra mim era o celular. Se tivesse levado o celular, tava mais... Foda, né, mano? Agora a carteira, tipo, cartão ou bloqueio e o dinheiro já não tinha. Mas foi assalto na rua, você tá dirigindo? Não, tava a pé mesmo, caminhando. Tava uma avenida meio escura, assim, entendeu? E aproveitaram. Ah, vacilou a brecha. Já foi assaltada, né? Eu, mano, eu vou falar pra você, cara. Eu, mano, eu sempre resolvi as ideias, tudo trocando ideia, cara. Trocou ideia com o assaltante? Ah, não, tudo trocando ideia, velho. Conta essa história aí. Mas como que é, velho? Me ensina. Ensina essa técnica aí pra galera, vamos lá. Não, mano. Vai, assalta ele. Não, vamos fazer o assalto. Não, não, não. Pega o capuz ali. Vai, Alec, passa a carteira de cigarro agora. Não, não, não. Assalto o Alec. Ah, imagina. Aí, Alec, é eu chegando, ó. Assalto o Alec. Aqui, peraí, peraí. Não, caralho. Não, caralho. Vamos, vamos. Passa a carteira, passa o cigarro. Vamos, vamos. E aí, malandro, tá rindo do quê? Eu sou palhaço. Você tem que salvar nós dois. Você tem que salvar nós dois, Alec. Vai, vai, Alec. Pelos... Pelo... Cara, é ter aqui de... Tá gaguejando por quê, rapaz? Pedi a carteira. Vamos, vamos. Passa. Eu dei o meu. Eu dei o meu. Eu já dei o meu. Eu já dei o meu. Vamos, rapaz. Vamos. Vai, vai, vai. Posso fugir, moço? Posso fugir, moço? Não, tem nada. Mas é essa a ideia que você ia trocar, velho? Ele já ia ter atirado em mim, já, mano. Ele já tinha atirado em você, não. Olha, eu sou anda aqui, ele já tinha atirado em mim. Ele ia ver que o cara é mais fodido que ele que tá sendo gravado, caralho. Você vai ver que o cara é mais fodido que ele que tá sendo gravado. É aquela história lá, mano. O celular, o ladrão vê meu celular e ele me dá um iPhone, mano, de dó. É, aí, você vê, caralho. Eu lembro que eu fui no stand-up e ele falou assim, cara, você vai pra Tóquio, você deixa o Macbook lá na praça durante um tempo, vai embora, quando você volta tá todos os programas instalados, Photoshop e tudo, porque os caras, aí eu falei, eu rachei o bico, eu falei, realmente, mano, é doideira, é doideira, deixa lá, os caras instalam tudo. Sério?